Gente, fevereiro já tá aí, eu tenho certeza que você já fez a sua matrícula na academia, mas e aí, já comprou a sua roupa fitness? Ainda não, né? Então corra pra Vantex, não é mesmo? Vamos ver esses looks fitness, hein? Muita coisa linda. Gente, perfeito. Dá uma olhada na Camille, gente. Esse look dela é da Live, com esse tênis, olha que tênis da ASC, perfeito. Maravilhoso. Você tem que se vestir de Vantex. Agora o Lucas está arrasando o masculino. Adidas e a camiseta em dry fit, com shorts da Nike. E olha aí esse tênis também da Adidas. Eu adorei esse tênis. Muitas opções. Agora mostra essa vitrine. Isso, dá uma olhada, gente. Cada look maravilhoso você encontra aqui pra todas as ocasiões na Vantex, né? Com certeza. Vamos mostrar o meu também, né? Ah, você tá arrasando. Olha esse crop de super verão, R$44,90 é da Erig. Dá uma olhada nessa sainha jeans da Opnus. E olha aí esse tênis, gente, em linho. Muito bacana. Perfeito, R$98,90. Agora a Camille está um arraso. Olha esse body. Quanto mais glitter, melhor. É a Erig, com esses shorts, lança perfume. Olha o detalhe desse shorts. E dá uma olhada no pé dela, gente. Para tudo. Muito legal. Muito lindo, não? Esse mule. Agora o Rodolfo já tá em clima de verão, de carnaval. Camisa da Erig, com esses shorts, jeans com elastano. E dá uma olhada nesse tênis dele. É Nike. Olha que cor diferente. Adorei, adorei. E na Vantex Kids você vai encontrar, olha só, gente, esse balcão. Que coisa mais linda. Muitas opções, desde o bebê ao tamanho teen. A Vantex Kids é no segundo piso da Vantex, hein, mamãe? Então, gente, Vantex, uma loja setorizada masculino, feminino, segundo piso é Vantex Kids. Roderí, dia 314, aqui no Molon, em Santa Bárbara do Oeste. Todos os sábados até as 18. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.